Você está muito revoltado no seu coração, porque você está a ver o sofrimento que a família tem, mas você não consegue ajudar, nem para pegar dinheiro é difícil para você. É verdade. Deus escolheu você para liberar a família, financeiramente. Obrigado. Ao sair daqui, portas de trabalho e de finanças se abrem e não estarão na lista dos desempregados deste país, mas na lista dos homens mais prósperos deste país. Receba a graça. Vai estar resolvido. Shalom, amados. Meu nome é Issa Milton. Sou do bairro Camponi, distrito de Bonho. Na verdade, esta é a terceira vez em que o apóstolo me dá uma palavra profética. Na primeira vez, ele disse que este é o ano da minha profissão. Na segunda, falou tudo o que ele falou hoje, só que ele falou de forma mais abreviada. Porque a minha vida profissional está parada e as finanças não estão boas. Entretanto, ele declarou palavras de bênção e falou dessa situação. Ele abençoou-me e eu creio que tudo já está mudado a partir de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Jesus.